Fala galerinha do Sexto, tranquilo? Aqui é o Alfa, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá então, gente. Hoje nós vamos ver dois capítulos, tá ok? O texto narrativo, parte 2, que é a continuação da historinha do narrador, e vamos ver também os artigos e numerais, tá ok? E depois eu vou passar quais são exercícios, obviamente não vão ser todos exercícios de narração, vão ser poucos, vão ser menos, então vamos lá. Primeiramente, nós, então quando falamos dessa história, da história, né, da narração, que é uma história, que tem personagem e tal, vamos falar do narrador. É um narrador que define o foco narrativo. O que quer dizer? Dependendo do tipo do narrador, você tem uma narração diferente. Vamos lá. Foco narrativo. Ó, tô aqui com o meu negócio, né? Quando a narração é em primeira pessoa e terceira pessoa. Vamos lá. Primeira pessoa. Geralmente, é o narrador que vai falar eu, né? Ou seja, é o eu fui, eu vou, né? Então esse narrador, ele vai fazer parte da história. É por isso que é a primeira pessoa, tá ok? Olha só, os tipos de narradores de primeira pessoa, ele pode ser o protagonista, que além dele fazer parte, ele é o principal. Aí você tem os verbos aí que eu falei, ó, fiquei, olhei, tal, tal. E o narrador testemunha. Que tipo assim, que o narrador testemunha é o quê? Ele vai narrar a história, ele não é o principal, mas ele viu acontecer, né, a história toda com o personagem principal. Ok? Agora, quando a narração é em terceira pessoa, o personagem não se trata mais do ele, se trata do ele, do eles, né? Ok? Vamos lá. Tipo de narrador em terceira pessoa. Você vai ter o narrador observador, que ele apenas observa, mas não quer dizer que ele saiba de tudo. E o narrador onisciente, ele além de observar, ele sabe de tudo. Ele é onisciente, ok? Então, dependendo de quais escolhas a pessoa faz quando cria, né, a sua narração, vai definir o foco narrativo. Ok? Tem um advento aqui também, que são os tipos de discurso, tá? Que pode ser discurso direto, indireto e indireto livre. Qual a diferença? Vamos lá. O discurso direto, vamos usar os verbos de elocução. Ok? O que é isso? O discurso direto, ele é quando você, os personagens, eles falam através de um diálogo. Ok? Por exemplo, lá, e o leão virou pra raposa e disse, dois pontos, aí tu bota o travessão. Então, ah, vai embora. Ok? E o verbo de elocução é o que vem depois, né? Por exemplo, vai embora. Aí tem outro travessão, disse o leão. Aí esse disse é o verbo de elocução. Ok? Disse, pensou, falou, indagou, etc. O indireto é o narrador que dá voz pro personagem. E o leão disse que a raposa, para que a raposa fosse embora, ele pediu. Ou seja, eu não dei voz pro personagem, o narrador que falou. Esse é o indireto. E o indireto livre, vamos lá. O indireto livre, o que acontece? É, vai até aqui, né? Tá. Então, o que acontece? Esse indireto livre, você tem um narrador, ele tá lá, né? Falando, contando a história. Ele vai falando um pouco mais dos sentimentos, às vezes, do personagem. Entendeu? Ele não vai dar uma... Ele também não vai dar, assim como o indireto. Discurso indireto normal. Ele não vai dar a chance do personagem falar. Entendeu? Mas ele vai entrar de uma forma, assim, bem íntima, vamos dizer assim, né? Na cabeça do personagem. Olha aí, ó. Alice não estava nem um pouco machucada e pôde saltar sobre os pés no estante. Está tudo escuro sobre minha cabeça. Olha aí, ó. A frente dela havia outro grande túnel. Olha só. Esse está tudo escuro sobre minha cabeça. É como se fosse a fala dela, só que ele colocou no meio do discurso. Entendeu? Então, é um indireto livre. Ele tem fala, mas não tem travessão. Ok? É meio complicado. Eu, particularmente, quando eu escrevo alguma coisa, não gosto de escrever desse jeito aqui. Entendeu? Então, é isso, tá? Eu vou passar os exercícios para vocês. Mas antes, como eu falei, vamos para o outro capítulo que é do artigo numeral. Vamos lá, gente. O artigo vai ser bem simples, tá bom? Aqui tem várias formas aqui de para que eu usar o artigo, né? O artigo, ele pode ser definido ou indefinido. Quais são os artigos definidos? Os artigos definidos. O, A, Os, As. E os indefinidos? Um, Uma, Uns, Umas. Acabou. Por que ele tem esse nome? Se você fala, O Menino do Oitavo Ano. Quer dizer que é um único menino, né? É o menino. A gente sabe qual menino você está falando. Se você fala, O Menino do Oitavo Ano. A gente sabe qual é o menino. Ele é definido. Agora, um menino do oitavo ano. Ou seja, qualquer um. Ele é indefinido. Ok? Belezinha? E, agora, sobre os numerais. O numeral. Tá? Estamos falando. Ele faz um esquema de um jeito, enrolando como se fosse uma coisa tão difícil, cara. Mas, vamos lá. Numeral. Nós vamos ter os numerais cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos. Então, vamos lá. Ó. Os cardinais, são os numerais comuns que vocês conhecem. Um, dois, três, quatro, etc. São os cardinais. Os ordinais, é a questão da posição. Primeiro, segundo, terceiro. Fracionários, indicam o quê? As partes, né? Divisão, matemática. Meio, metade, um terço, dois quartos, etc. E os multiplicativos, também, são muito usados na matemática. Duplo, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo. Tá? Que é o vezes. Aí, aqui, tem os quadros dos numerais, para você dar uma olhada. Olha, os algarismos romanos, que é desse jeitinho assim. Algarismos hindu-arábicos, são os nossos, os normais. Um, dois, três. Tá? Os numerais cardinais, que são eles por extenso. E os numerais ordinais, que é aquela sequência, né? Da posição. Ok? Então, é isso, galera. Eu vou passar o exercício para vocês. Fiquem com Deus. Beijo do sinistro. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.